Histórias brilhantes, jogabilidades cada vez mais dinâmicas e principalmente dublagens brasileiras extraordinárias. Tem sido assim o mundo dos games já faz um bom tempo. O que antes era raro de se ver, hoje tá cada vez mais tradicional a gente se deparar com dubladores brasileiros representando diversos personagens gamers que com certeza marcam a nossa vida de alguma forma. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlander e no vídeo de hoje a nossa conversa vai ser Ultimate. Vai ser sobre 50 jogos épicos dublados em português brasileiro. Então tenta não piscar porque tem muito jogo insano aqui que talvez você nem sabia que era dublado. Pra começo de conversa a gente precisa lembrar que o sucesso depende de muita coisa, né pessoal? Inclusive de detalhes impressionantes que por sinal a gente sabe, a Naughty Dog sabe muito bem fazer isso. Uncharted 4, a Thief's End tem não somente cenários incríveis e uma jogabilidade maravilhosa, como também uma boa dublagem aplicada a cada personagem. Desde estilhaços, roupas molhadas e nível supremo de destruição, esse é um dos jogos que mais marcaram a geração Playstation 4. A casa é meio usado, eu te dou um desconto camarada. Te dou uma ideia melhor. Nossa, tá bom, olha, eu ainda tô cansado do voo. Com uma das histórias mais intensas e emocionantes da geração passada, Call of Duty Modern Warfare nos trouxe personagens e temas extremamente marcantes. Com o retorno do icônico Capitão Price, a gente precisa lutar pela liberdade do povo árabe trabalhando dentro da área cinzenta das suas regras de engajamento. Esse FPS frenético trouxe gráficos absurdos e lugares fantásticos com momentos de tirar o fôlego. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Nos ajude... Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Você já imaginou um jogo combinando um estilo Assassin's Creed, mas em um Japão feudal com um mapa duas vezes maior que o do Red Dead Redemption 2, além de uma trilha sonora fenomenal? Pois é, esse é Ghost of Tsushima, que consegue nos proporcionar uma visão maravilhosa dessa época feudal com um mundo cheio de coisas pra gente fazer. Cada momento que você passa nesse mundo do jogo é um prazer enorme de gameplay. Além do mais, a dublagem brasileira aqui foi um trabalho incrível aplicado nessa obra. Quando lutamos, encaramos os inimigos. Quando os matamos, olhamos para seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Sendo o sexto jogo da franquia, Gears 5 acontece depois de Gears of War 4 e o Ascendance. O mundo continua desmoronando e o enxame corrompeu o exército de robôs da colisão e está agora rumo a grandes cidades da humanidade. Com o perigo se aproximando, Kate Dias parte para descobrir sua conexão com o inimigo e descobre que o verdadeiro perigo é ela mesma. Sendo um grande exclusivo da Microsoft, Gears 5 também tem gráficos incríveis e uma dublagem brasileira extraordinária. Lançado no dia 2 de outubro de 2018, Forza Horizon 4 foi apresentado no palco da E3 naquele respectivo ano. O game é ambientado em uma versão altamente estilizada da Grã-Bretanha, na Escócia e no noroeste da Inglaterra. Além disso, Forza Horizon 4 apresentou gráficos de cair o queixo, um extenso mapa para a gente acelerar e a grande novidade, né? Climas dinâmicos incríveis separados por estações, onde a gente tem ali a primavera, o verão, o outono e o inverno. E dependendo da temporada, o jogador pode ter acesso a locais diferentes do mapa. Desenvolvido pela Emsonia, que baseado em um dos super-heróis mais adoráveis do mundo, Marvel's Spider-Man, é outro game que recebeu uma dublagem brasileira muito da hora. E não é só isso, tá, galera? Esse jogo de ação e aventura em mundo aberto permite que o jogador explore Manhattan de uma forma incrivelmente livre. O jogo segue Peter Parker com 23 anos de idade, onde, em uma pesquisa, ele acaba sendo picado por uma aranha radioativa. E o resto vocês já sabem, né, pessoal? A gente vai enfrentar confrontos insanos e lutar pela sobrevivência de Nova York a todo custo. O mundo nórdico nunca mais foi o mesmo depois que o grande Kratos está por lá. Juntamente com seu filho Atreus, Kratos agora precisa encontrar respostas para diversas dúvidas que ele carrega consigo. Mas, entre tantas perguntas, muitas respostas não vão ser da forma que ele desejava. E agora, ele precisa dar suporte para o seu filho saber o básico da sobrevivência nesse mundo hostil que ainda tem muita história para contar no próximo game, né, que está planejado para sair entre 2021 e 2022. Ele não sabe, né, sobre a sua natureza e a dele. Quanto mais demorar para falar, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo para sempre. Você é o próximo! Eu acabo com você! Matar um deus tem consequências! Em seguida, temos um RPG que também fez parte de um dos melhores jogos já feitos na geração Playstation 4 e que finalmente também foi lançado para o PC, tá, pessoal? Horizon Zero Dawn traz a história emocionante de Eloy em um mundo aberto fantástico, repleto de vida e robôs gigantes. Se passando no século 31, máquinas colossais dominaram a Terra. A civilização humana regrediu, se tornando caçadores tribais e coletores lutando pela sobrevivência em florestas imensas, montanhas imponentes e ruínas atmosféricas. Tudo isso enquanto as máquinas se tornam cada vez mais poderosas. E sobre a dublagem desse jogo, foi um trabalho impecável também. Eloy, chegou. Você queria ficar sozinho? Não. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Nessa longa jornada de Assassin's Creed que a gente já viu, o Odyssey, sem dúvidas, vai ser inesquecível, né, pessoal? Além de gráficos incríveis e ambientação caprichada, o game nos leva a uma das mitologias mais intrigantes de todas. Além do mais, o Odyssey também foi um jogo com dublagens brasileiras muito bem aplicadas, por sinal. E mesmo que tenha ali novos jogos sucessores a esse, o Odyssey continua sendo um dos nossos prediletos. Da mesma forma que a Sony tem exclusivos intrigantes, a Microsoft também nos apresentou Quantum Break, um jogo de tiro de ação e ficção científica jogado em terceira pessoa. Controlando o personagem Jack, se é capaz de poderes sobre-humanos, como o controle do tempo, mas não pense que assim tudo ficaria mais fácil. Até porque você vai ter que lutar pra superar desastres épicos, né, que vão e voltam no tempo também. E sobreviver nesse mundo insano vai exigir muito do personagem. Inclusive, mais do que ele imagina. Acontecendo em um cenário americano contemporâneo, Beyond Two Souls é centrado na personagem George Holmes, uma jovem que tá fisicamente ligada a uma entidade fantasmagórica chamada Aiden. Nessa aventura, o game aplica bastante foco sobre questões da vida e o que acontece após a morte. O jogo acompanha George e Aiden durante 18 anos da vida da personagem, desde a sua infância até a idade adulta, pra descobrir o significado da existência desse ser ter interligado a ela. Beyond Two Souls apresentou uma das melhores dublagens brasileiras que eu já pude ver em um jogo. Oi, Jody. Entra. Meu nome é Nathan. Nathan Dawkins. Achei que seria uma boa a gente bater um papo, se conhecer um pouco melhor. Quer dizer, se você não se importa, é claro. Depois de pequenas falhas e algumas pitadas de reclamação no primeiro jogo, a Ubisoft acertou em cheio The Division 2, tá, pessoal? Ela pegou tudo que já tinha no jogo original e tornou as coisas ainda melhores. Jogada em terceira pessoa, o game traz nossa luta agora focada em Washington DC, onde não somente infectados, como também gangues arruaceiras tentam dominar as ruas da cidade. A divisão é chamada pra colocar a ordem nessa casa e tudo isso foi esplêndido e totalmente em português brasileiro. Você vai ficar bem. Alguém confere o perímetro! Cuida das barricadas. Avisa as patrulhas pra ficarem de olho nos retardatários. O próximo destino da nossa maior exploradora dos games agora é o México, tá, pessoal? Lara Croft atravessa uma caverna traiçoeira junto com o Jonah. Mas ela acaba ficando presa apesar de conseguir se libertar. Seguindo os acontecimentos de Ryze, ela ainda continua na sua luta incessante de parar a trindade. No entanto, Lara toma uma decisão precipitada que pode causar a morte do Sol e até mesmo o fim do mundo. Então ela se propõe a corrigir esse erro, mas isso pode custar até a sua vida. Merda! Lara, você tá bem? Jonah, eu tô aqui. Mas eu tô presa. Ah, uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe com buscar ajuda. Não, eu tô na cola da trindade. Não quero atrair atenção. Trazendo um dos mundos abertos mais exploráveis da geração PlayStation 4 e Xbox One, o Lobo Branco conta com uma grande diversidade e desafios a serem concluídos. The Witcher 3 Wild Hunt traz uma narrativa envolvente e uma missão mais da hora do que a outra pra fazer. Apesar do combate semi-desafiador no começo do jogo, depois de boas horas de gameplay, você se adapta um pouco mais fácil. Além do mais, The Witcher 3 Wild Hunt tem uma das melhores dublagens que a gente pôde ter visto na geração passada também. Espera. Me mostra a carta da Jennifer. Pode ter deixado passar alguma pista nela. Não deixei passar nada. Devíamos ter nos encontrado em arbusteira, foi o que ela escreveu. Enquanto isso, um exército ou outro queimou a vila inteira. Tudo que podemos fazer é seguir o rastro dela, então. Três anos depois dos eventos do hospital psiquiátrico de Beacon, Sebastian Castellanos continua sendo assombrado pelas suas experiências. Mas, em um certo dia, Sebastian é abordado pela sua ex-parceira e agente da Mobius, dizendo que sua filha e sua esposa ainda estão vivas e que tudo o que disseram sobre a morte delas era mentira. Mas, para salvar ambas, ele precisa enfrentar insanas consequências sobre o serviço sujo que a Mobius ofereceu todo esse tempo. e descobrir o porquê de tantas mentiras. A Lili tá morta! Eu li o relatório policial! Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras pra mentir pra você? A Lili tá viva. E ela está conosco. Se passando em uma Oregon pós-apocalíptica, dois anos depois de uma pandemia global, Days Gone traz a história de Deacon, um ex-participante de uma gangue de motoqueiros. Jogado em terceira pessoa, o game contém um mundo aberto hostil, onde o jogador pode explorar muitos locais inspirados na vida real de Oregon. Nessa jornada repleta de combates intensos e luta pela sobrevivência, Deacon só tem um objetivo. A esperança de encontrar sua esposa com vida ainda e retomar uma rotina normal junto da sua amada. Seguindo o brilhantismo irrefriável do primeiro jogo, Destiny 2 continua com a nossa luta incessante sobre acabar de vez com a escuridão. Dessa vez, Dominus Gaal acredita que a Legião Vermelha merece o poder do viajante e então ataca a cidade, privando os guardiões dos seus poderes e forçando cada um deles a fugir de lá. Um guardião é encarregado de encontrar e reunir os três membros da vanguarda, conhecidos como Zavala, Ikora e o Cade, e juntos confrontar o Dominus Gaal e recuperar então o poder perdido da cidade. Certos desenvolvedores nunca decepcionam nós, né galera? E a Quantic Dream é uma delas, tá? Sua mais nova aventura se passa em uma Detroit de 2038. Aqui, a sociedade criou androids para ajudar cada um com as suas respectivas tarefas além de servir humanos nas suas necessidades, apesar de serem muito mal pagos por isso. Mas é aí que, com o passar do tempo, os androids começaram ali a ganhar consciência e agem por si só. Detroit Become Human é um dos jogos mais bonitos do Playstation 4 que também tem no PC, tá? E contou com uma das melhores dublagens brasileiras também. Por favor, salva a minha menina! O quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos! Está na hora! Não façam isso! Vocês... Por que não enviam uma pessoa de verdade? Não devia ser coisa em boca dela! Lançado mundialmente no dia 23 de junho de 2015, Batman Arkham Knight traz a história frenética de Batman e os seus contratempos perturbadores contra o espantário. Dessa vez, o Deathstroke, em uma noite de Halloween, faz uma aliança com o espantário a fim de massacrar e acabar de vez com a cidade de Gotham, além de desmascarar o Batman. O game recebeu a clamação universal e contou com o uso do Batmóvel. E lógico, né? Uma dublagem impecável. Você acredita mesmo que o espantalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim. Se precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Fortalecendo a lista de mundos abertos aqui do vídeo, Ghost Recon Wildlands traz uma jogabilidade em terceira pessoa e ainda continua sendo o melhor jogo da franquia até o momento. Nessa história, a Bolívia se tornou o maior produtor de cocaína do mundo. O cruel cartel de Santa Blanca transformou o país em um narco-estado, resultando em medo, injustiça e violência extrema. Então os Ghosts, conhecidos como uma lendária equipe de operação de elite dos Estados Unidos, são chamados para colocar ordem em todo esse descaso. Seu alvo é o cartel de drogas Santa Blanca. Toda a rede deles se baseia em medo, violência e intimidação. Vocês terão que acabar com eles por dentro, desestabilizando cada uma de suas operações. Produção, contrabando, influência e segurança, para fazê-lo sucumbir de vez. Obtendo uma das maiores honras de 2016, Doom Eternal não poderia ficar de fora dessa lista, né pessoal? Sendo uma releitura do grande clássico que a gente já conhece, o jogo finalmente definiu uma das maiores franquias da história dos jogos. Jogando em primeira pessoa, a sua raiz continua frenética, viu? Acelerada e sanguinária. Fazendo desse um dos jogos mais impressionantes que a franquia pôde produzir. Como pode? Nenhum homem pode passar pelo portão, isso é... Isso não impede nada. O sacramento desse mundo para grande gunmaker será feito. Assumindo o papel de Kyle Crane, você é um agente secreto enviado para se infiltrar em uma zona de quarentena de uma cidade histórica, para encontrar uma figura política desonesta que tem um arquivo que pode destruir a reputação da sua agência. Dying Light traz um terror de sobrevivência insano, jogado em primeira pessoa, com um mundo aberto pós-apocalíptico muito bem aplicado, onde você precisa lutar para sobreviver e completar a sua missão, como também poder ajudar outros sobreviventes, caso você queira. Eu sei que muitos de vocês vão comentar do porquê eu não ter falado de Battlefield V no lugar desse, tá? E é pelo simples fato de que Battlefield 1 atropelou o 5 em muitos aspectos. A campanha do Battlefield 1 acontece durante a Primeira Guerra Mundial em seis histórias diferentes que giram em torno de pessoas diferentes e diferentes aspectos, como os Alpes Italianos e os desertos calorosos da Arábia. Ao contrário dos jogos anteriores, esse jogo aqui oferece uma gama muito maior de single player e uma boa variedade de como abordar diferentes situações. Localizado nas montanhas do Himalaia, Far Cry 4 se passa em um país fictício de Kirat. Lançado em 2014, ele ainda continua também sendo um dos melhores jogos da franquia juntamente com o 3. Jogado em primeira pessoa, aqui a gente controla o personagem AJ Galley, né? Um Kirat americano que tá em uma missão pra espalhar cinzas da sua falecida mãe nessa localidade. Os jogadores têm acesso a um arsenal diverso de armas e gráficos muito bem feitos em uma localização incrível, cheia de biomas, baseada em Nepal, o conhecido país da vida real. Bebedeira, azaração e muita festa. Bom, é o que uma grande parcela de jovens deseja nos dias atuais. E é isso o que oito jovens fazem em Until Dawn. Aqui, oito amigos combinam de tirar umas férias pra lá de insana. E, claro, a intenção é se divertir e esquecer dos problemas cotidianos da cidade. Mas, infelizmente, nem tudo sai como planejado. E ambos vão embarcar em uma noite inesquecível, onde pra muitos será sem volta. Mas a parte boa é que isso só depende de você. Uma escolha errada que fizer pode custar a vida de cada membro dessa história. Ai, meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Ah, para! Ela mereceu. Não é culpa dela gostar tanto do Mike. Hannah tava dando em cima dele. Só tô protegendo minha amiga Anne. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. Mike é meu homem. Agora chegou o momento da gente falar de um jogo que chegou em um ano cruel pra todos nós e ainda assim fez com que tudo parecesse ainda mais cruel em um bom sentido. Até porque The Last of Us Parte 2 foi um dos jogos que, pelo menos na minha opinião, mudou totalmente a minha forma de ver a vida. Principalmente, né, no que diz respeito a perdão e superação. Com gráficos e detalhes quase impecáveis, a Night Dog provou o porquê de continuar sendo uma das melhores desenvolvedoras de games do mundo. Então eles vão se safar dessa? Como acharam a gente? Não dá pra parar, gente. Se passando no santuário, o mundo sombrio de Diablo 3 acontece 20 anos depois do segundo jogo. Deckard e sua sobrinha Leah estão na Catedral de Tristan, né, investigando textos antigos sobre uma profecia sinistra. De repente, uma estrela misteriosa cai do céu atingindo a Catedral, criando uma profunda cratera na qual Deckard desaparece. Então, você controla o personagem Nefallen que chega à cidade da Catedral pra investigar tudo isso e descobre que o objeto caído é, na verdade, uma pessoa. Vocês foram bem, Roradrin? Seu trabalho aqui terminou. E agora devem todos... Correr. Malta El. Logo depois dos eventos do primeiro jogo, o Círculo de Craysal recupera William Blazkowicz, que acabou sendo gravemente ferido na fortaleza de Deathsheet antes de destruir ela com um canhão. Ovenstein 2 The New Colossus me trouxe uma das melhores experiências de jogatina dessa geração, sem contar os gráficos impressionantes que o jogo tem e uma dublagem que, mesmo não sendo perfeita, foi muito bem aplicada pra cada personagem. Mas vejam só. Mexeram com o país errado. Venham me pegar seus porcos fascistas nazistas. E se essa noite vimos vocês nas ruas com uma faca, ou apenas seus punhos errados lutando contra o poder vigente, vocês estarão conosco. Vivenciando em meio a um governo totalitário controlado pela propaganda e um novo antagonista, Infamous Second Son é definido sete anos depois do fim do Cole McGraw. Jogado em terceira pessoa, o game deu um pontapé inicial na geração PlayStation 4 e apresentou visuais notórios pra plataforma. Como no Infamous 1 e 2, as suas escolhas podem empenhar um papel na história principal e o protagonista tem a habilidade de absorver os poderes de outros conduídos. Durante o outono de 1886, Londres foi assolada por ataques de mestiços e uma insurgência governamental. Depois de lutar contra os rebeldes em Mayfair, Sir Galahad vai em busca de sobreviventes até o subterrâneo. Mas chegando lá, ele encontra uma série de mestiços conhecidos como Lycans, bem semelhantes ali a lobisomens. Então, o mentor de Galahad, conhecido como Sir Percival, desconfia que haja uma correlação entre os dois e pede pra investigar a Fortaleza Rebelde de Whitechapel. The Order 1886 foi também um pontapé inicial pro PlayStation 4, que apesar de ter sido um jogo curto, foi um dos jogos mais impressionantes que a gente viu durante todo esse tempo. Do mesmo jeito que eu não citei Valhalla aqui, eu também não citaria Legion sobre a franquia Watch Dogs, tá pessoal? Até porque o Watch Dogs 1 e 2 são extremamente melhores que o novo Watch Dogs, pelo menos na minha opinião. Apesar de que todos eles são jogos dublados também em português brasileiro. Jogando em terceira pessoa, o Watch Dogs 2 traz um mundo incrivelmente colorido e bem descolado. O game se passa em São Francisco e o jogador visa derrubar o CTOS 2.0. Esse mundo repleto de liberdade, diversidade e exploração é um dos melhores entre a franquia Watch Dogs. Alguns anos atrás, essa merda de sistema me marcou como possível criminoso. Me ligou a alguma merda que eu nem fiz só porque era provável. Mais uma vez no sistema. Sempre no sistema. A quantidade de dados pessoais que essa coisa tá coletando é um absurdo. Nessa longa estrada de jogos brilhantes, muitos lançamentos foram catastróficos, vocês estão ligados, né galera? Mas nenhum recuperou seu trono igual aconteceu com No Man's Sky. Essa história de sucesso tem sido atualizada até hoje com a última DLC Companions do game. No Man's Sky continua sendo um grande exemplo para a indústria sobre superação e ainda conta com legendas e dublagens totalmente brasileiras do nosso personagem e dos seus sistemas, o Exo Trage. Lançado com um grande alarde e muita divisão de águas, Death Stranding trouxe uma das histórias mais estranhas e ao mesmo tempo impressionantes que a gente já viu no final da geração PlayStation 4. Controlando o personagem Sam, somos um entregador pós-apocalíptico em um mundo habitado por sobreviventes, pancadas de chuvas que envelhecem as pessoas e destrói tudo o que toca. Kojima trouxe um trabalho incrível e permitiu uma das melhores dublagens da geração também. Em seguida, é hora da gente falar sobre a franquia lendária do Mortal Kombat, em específico o 11, que além de ter uma campanha dinâmica e bem legal, o jogo ainda está mais sanguinário do que os seus antecessores. Apesar de ter trazido uma dublagem brasileira um tanto quanto falha no jogo anterior, Mortal Kombat 11 melhorou em muitos aspectos, inclusive em gráficos, jogabilidade e novidades de combate. Nossos planos dependem das suas vidas. Jade, o que aconteceu com você? Uma morte inoportuna, como as suas, graças à incompetência do Reinden. Não vai conseguir nos botar contra ele. Sabemos das nossas mortes. Outro mundo incrível aberto, dublado em português brasileiro, que a gente presenciou foi Sunset Overdrive, que oferece combate em tempo real em terceira pessoa, além de uma jogabilidade acelerada. Como muitos jogos da Insônia, que o jogo contém uma boa variedade de armas e movimentações hilárias, cheias ali de momentos frenéticos e muita, muita diversão pra gente aproveitar. Caralho, pra consertar essa merda, e você vem pelas minhas costas e faz uma hélice nova? Tá querendo roubar meu planador, é? Não, não foi assim, eu... Tô zoado com você, Pivete. Não tá vendo que eu tô sorrindo? Desenvolvido pela Crytek e sendo o pontapé inicial do Xbox One, Rise of Son of Home, até hoje prova ser digno de um jogo medieval com gráficos incríveis pra época. E principalmente, uma dublagem muito bem aplicada. Aqui a gente controla o centurião Marius Titus, enquanto ele se torna líder da legião romana. O combate foca bastante em momentos sanguinários e dilacerações, além de uma boa onda de inimigos em mapas que mudam de forma dinâmica. Todas essas mortes desnecessárias, sua inveja, vaidade e arrogância causaram isso. Espere, espere, espere! Se esqueceu da profecia do oráculo? Nero só pode ser morto pela própria espada. Não pode me matar, só eu posso. Você mesmo disse. Eu imploro! Com o novo sistema Nemesis, Middle World Shadow of War se tornou um jogo ainda mais pessoal e interativo. A intenção é que nenhum jogador tenha a mesma experiência que o outro em gameplay. Na sequência, tem vários novos recursos em comparação ao seu antecessor, incluindo Dracos montados, uma nova raça inimiga e Senhores Supremos. Talion deve usar o seu exército de seguidores para conquistar uma fortaleza e matar o Overlord que a controla. Devia ter morrido com a minha família. Pensei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Saulo. Chegou a hora de um novo anel. Desde que o Superman da Liga da Justiça derrotou o Superman do Alto Conselho, Batman e a sua insurgência tem trabalhado para reconstruir o mundo. Isso não foi fácil. Afinal, eles tiveram que lidar com os remanescentes do regime, um novo grupo de vilões chamados The Society e a chegada de Brainyac. Em Justice 2, nos trouxe 28 personagens do jogo base, além de 10 personagens novos na sua DLC. Além do mais, foi um dos jogos de luta mais interessantes para a gente jogar daquele ano. E daí se o Superman está tirando criminosos de Arkham e eles são os piores dos piores? Ele vai matá-los, Damian. Isso é justiça para mim. Matar pessoas não é justiça. Superman não consegue ver isso. Ele está de luto. Precisa de tempo. E se fosse Gotham? Se o Coringa tivesse me matado? Seu próprio filho? Sabia que diria isso. Outro game com um sucesso absoluto não somente pela dublagem, mas também pelo seu conteúdo extraordinário foi Grim Fandango, que teve sua versão remasterizada há um bom tempo. O jogo traz a história de Manuel Calaveira, conhecido como Manny, um agente de viagens que tenta salvar Mercedes Colomar, uma alma virtuosa recém-chegada durante sua longa jornada. O game se passa na terra dos mortos e todos os anos, no dia dos mortos, as almas têm permissão de visitar suas famílias na terra dos vivos. Não quero um novo agente. Quero ir para a caça. Você não pode ir para a casa, Celso. Você morreu. Mas não está só. Todos aqui estão tão mortos quanto você. Por isso chamamos esse lugar de terra dos mortos. Está pronto para a grande jornada? Não. Entre os single players mais brilhantes que a gente conheceu em 2019, temos Star Wars Jedi Fallen Order, que conta a história de um padawan sobrevivente chamado Calcasts. O game acontece logo depois dos eventos da vingança do Sith e, caso você não saiba, esse jogo aqui foi dirigido pelo mesmo diretor de God of War 3 e recebeu críticas extremamente positivas sobre um combate cuidadoso, exploração ágil e um design de nível fantástico. Beleza, e para onde a gente vai? Eu só estou perguntando porque eu estava pensando em cozinhar alguma coisa. Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso muito saber por que não é mais uma Jedi. Logo depois da derrota nas mãos do Crash 1 e do Crash Warped, o Kauka tenta libertar a si mesmo e aos Doutores Neocórtex e o Nefários da sua prisão no passado. Seu último esforço abre um buraco no tecido do espaço do tempo e faz com que ele desmaie. Então, Cortex e Nefários abandonam a Uka-Uka e descobrem que a fenda que eles usam liga o seu universo ao resto do multiverso. Então decidem fazer uso dela para conquistar todas as dimensões. E aí que Coco e Crash entram nessa aventura totalmente dublada em português brasileiro para impedir tudo isso. Quantas vezes na vida vocês já derrotaram esse palhaço? Três. Jura? Só três? Que coisa parecia mais. Bonificando essa lista eu quero falar de um jogo que ainda não foi lançado tá galera? Mas que merece uma boa atenção que é o Resident Evil 8 Village prometido finalmente para ser um jogo dublado em português brasileiro. Eu falo isso galera porque durante todo esse tempo a Capcom nunca lançou um jogo dublado da franquia. Então é justo né mano que a gente separe um lugarzinho para o game aqui na lista e que com certeza vai receber uma boa dublagem brasileira até porque a Capcom é bem enjoada nas qualidades das suas produções. Depois de assistir uma lista dessas aqui agora com certeza a gente sabe que tem muito jogo dublado em português brasileiro para a gente jogar né galera? Jogos esses que por sinal são incríveis e não traz só gráficos épicos como também uma jogabilidade uma dublagem muito bem feita. Se você curte jogos dublados insanos além desses aqui que eu falei tem também outros jogos tá? Como o de Shonorad 2 o Apex Legends o Call of Duty Warzone o Assassin's Creed Valhalla o Valorant o Spider-Man Miles Morales o Battlefield 5 o Far Cry 5 o Halo Guardians o Watch Dogs Legion e vários outros jogos mas e qual que é o seu jogo preferido aqui dessa lista? Deixa aí nos comentários para compartilhar com a gente tá? E galera não pode esquecer do like grandioso hein? Ele ajuda demais na divulgação e no crescimento do canal também se você ainda não é inscrito e quer ficar por dentro dos melhores jogos é só se inscrever e o principal ativar o sininho para o YouTube sem previsar você quando eu trouxer um vídeo novo um grande abraço e uma ótima semana para cada um de vocês e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto